...equipamento multisserviço chamado Communicator. Nos países em desenvolvimento, o caminho tem sido um pouco diferente. O acesso à informação, ele é muito difundido, principalmente através do sistema de radiodifusão, praticamente universal no Brasil. Nós temos mais televisores do que geladeira no Brasil. A televisão só perde para o fogão. Depois é que efetivamente veio com a telefonia celular, foi mostrado alguns slides atrás, 130 milhões. E, finalmente, é que nesses países em desenvolvimento o computador está ganhando um espaço muito grande. Gostaria de lembrar os senhores que no ano passado foram vendidos mais computadores que televisores no Brasil. Isso é um reflexo muito grande das políticas públicas, principalmente de incentivo fiscal, como fizeram com que os computadores chegassem a preços mais populares e, obviamente, com o crescimento econômico do país. E 82% da população fazendo parte da classe C, você efetivamente tem uma explosão de venda do computador, que é, sem dúvida nenhuma, o objeto de consumo mais desejado da família brasileira. Bom, aqui é só para mostrar umas estatísticas em relação à questão da publicidade. A publicidade, ela tem crescido muito na internet. Uma coisa que, no começo, quando a gente discutia a questão da internet como modelo de negócio, era uma coisa que ainda estava muito nebulosa, muito sombria, hoje começa a ficar um pouco mais claro. A internet, ela já passou e muito a questão publicitária no cinema, no outdoor e já está encostando no rádio. Então, realmente, o crescimento da publicidade na internet é um fator que nós não podemos deixar de considerar quando estamos falando do mundo digital. E aqui, entrando um pouquinho num ambiente onde eu me sinto mais confortável, que é a parte de regulação, esse é o histórico legal que nós trabalhamos em relação à questão dos serviços de telecomunicação. Eu coloco ali o Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, que, apesar de ter esse nome, de telecomunicação não tem mais nada, porque só sobrou em seu conteúdo as normas relativas ao serviço de radiodifusão, seja ele de sons e imagens, seja ele sonoro. A partir, então, de 1988, foi instituído o primeiro serviço de televisão por assinatura, que é a TVA, que são aqueles canais únicos de UHF que são espalhados 25 ao longo de todo o país. A Constituição de 88 foi promulgada e, a partir daí, vieram uma série de normas que eu gostaria de dar destaque, em 1995, à Lei do Cabo. E depois, com a Emenda Constitucional nº 8, em que houve a separação dos serviços de telecomunicação e radiodifusão, surgiu o Decreto 2.196, com as consequentes portarias que tratam de mais dois serviços de telecomunicação, MMDS e DTH. Finalmente, em 97, a Lei Geral de Telecomunicações, como a concebendo, e eu estou botando ali embaixo o PL-29, em 2008, porque eu sou muito otimista, que é a Lei da Convergência. Na verdade, o PL-29 não é a Lei da Convergência, ele fala de uma convergência dentro do serviço de telecomunicação. E, no particular do PL-29, eu gostaria de deixar aqui consignado o apoio total do governo ao projeto do deputado Jorge Bittar, que, efetivamente, tem sido muito corajoso. Tem que realmente ser muito corajoso o deputado Jorge Bittar, e é um deputado que realmente tem um conhecimento muito grande para lidar com todas essas temáticas. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados realmente está dando um exemplo muito importante de como se discutir um projeto, sem que tenham, efetivamente, as questões de oposição e governo imbuídas no debate. Um projeto está sendo discutido, efetivamente, do ponto de vista técnico. A condução tem sido realmente importante. Mas, o que nós estamos propondo, efetivamente, em que há grandes discussões, em que há dos diversos players, é um debate realmente mais profundo das questões que estão sendo tratadas. E aí, em relação a isso, eu queria só fazer um preâmbulo sobre a grande dificuldade de se tratar os serviços de telecomunicação. Veja bem, na lei de TV a cabo, 51% do capital social tem que pertencer a brasileiros. No MMDS do ETH, pode ser 100% do capital estrangeiro. Já no serviço de TVA ou HF, 100% do capital tem que ser para brasileiro. Bem-vindos à era da simetria regulatória. Você tem para todos os gostos. E aí, olhando muito bem essa questão da cadeia produtiva do serviço de televisão por assinatura, nós observamos que existem uma série de serviços que são prestados, muitas vezes serviços que variam entre si em relação à sua atividade, mas que compõem um conjunto a ser prestado e a ser levado à sociedade, que é, no caso, o serviço de televisão por assinatura. E essa cadeia, vocês já conhecem muito, eu vou passar ela. A questão do IPTV, que eu achei muito pouco falado, a não ser a partir de hoje, é para algumas pessoas que não sabem por que o IPTV ainda não pode ser prestado, assim como, efetivamente, um serviço de televisão por assinatura, exceto na modalidade video on demand. Porque o serviço de comunicação multimídia expressamente determina que ele não pode ser confundido nem com o serviço de radiodifusão, nem com nenhum serviço de televisão por assinatura. Isso é o que está na resolução de 2001-272 do órgão regulador. E aqui um ponto que eu gostaria de deixar muito para uma reflexão para todos. Quando nós estamos falando de marco legal, não dá para falar de marco legal sem saber que por trás disso tem que ter uma base. E que base é essa? Princípios. Quais foram os princípios da LGT há 10 anos? Foram vários. Eu pude citar aqui alguns. Universalização dos serviços prestados em regime público. O Guerreiro colocou isso muito bem. Competição. A Lei Geral de Telecomunicações, ela é impregnada da palavra competição. Desenvolvimento econômico do setor. Eu acho que os gráficos que mostram os crescimentos da rede refletem isso. E defesa do usuário. E aí eu faço a seguinte pergunta aos senhores. Quais são os princípios legais que nós estamos observando hoje por uma realidade convergente? Essa que é a grande questão que tem que ser colocada na elaboração de um grande projeto de lei. Quais são os princípios? Que setor nós estamos pensando daqui para frente? Eu posso citar algumas que eu entendo que são fundamentais. Mas eu gostaria de deixar uma muito clara. Competição. Nós temos que trabalhar muito a questão da competição. Nós temos que deixar com que os canais de distribuição sejam colocados à oferta para que você tenha mais possibilidade da produção de conteúdo circular, para que você tenha mais oferta aos usuários e que efetivamente essa competição sadia, essa concorrência se reflita em qualidade ao usuário. Esse que é o grande objetivo. Poderão vir outros princípios. Estímulo à produção independente de conteúdo, por exemplo. É uma área que eu já não sou tão familiarizado. Já é mais ligada à parte do Ministério da Cultura e no caso da agência Ancine. Mas se esse é um princípio que nós queremos, ele também tem que ser colocado sobre que indústria de audiovisual nós queremos. Então, nós entendemos muito importante a questão do PL 29, do projeto de lei 29, como um instrumento que vai efetivamente modernizar o setor. Mas, nós temos que saber que o debate tem que ser aprofundado. Existem caminhos a serem percorridos dentro da própria Câmara dos Deputados, dentro do Senado da República e efetivamente a sociedade tem participado, a indústria tem participado, a imprensa setorista está quase sendo quase que um Big Brother do PL 29, quase que um acompanhamento real time, o que é muito bom para a democracia. Então, eu acho que essas são as definições que nós temos que trabalhar. Quais são os princípios legais que nós estamos querendo para uma realidade convergente? Montados esses princípios, fica muito mais fácil enxergar um projeto de lei, seja ele qual for. E aqui, para falar de convergência, muito se foca na questão da convergência tecnológica. Mas eu queria mostrar para vocês que a convergência tecnológica, ela traz em seu bojo outros elementos que são importantes e que não podem ser deixados de ser observados. Um deles é a convergência funcional, que talvez seja o mais simples deles. A convergência funcional é aquela em que você, a partir de um determinado equipamento, por exemplo, você tem mais funções. Hoje, surpreendentemente, o celular fala, entre outras coisas. A convergência tecnológica, propriamente dita, que acho que é um conceito que está muito mais erradicado, mais disseminado, melhor dizendo, dentro das pessoas que estão aqui dentro desse evento, é a fusão de tecnologia em direção ao processo convergente, seja nos terminais de acesso ou nos meios de transporte e distribuição. Eu acho que esses dois conceitos são conceitos muito bem clarificados. Mas nós não podemos esquecer a convergência econômica. O que é a convergência econômica? A convergência econômica, e aí você tem um papel não só do CAD, mas da agência reguladora também, é a possibilidade de você ter concentrações dentro de um mercado, seja ele logopolista ou monopolista, em que poucas empresas são capazes de ofertar uma gama de serviços. Isso tem que ser observado. E qual que é o papel do CAD e qual é o papel da Anatel que não se confundem nesse processo, mas que são complementares? Compete ao ANATEL promover a competição. É o que está estabelecido na LGT. Contudo, compete ao CAD garantir essa competição. Então, esse é o nosso sistema brasileiro de concorrência e que tem que ser observado, eu acho que a apresentação do Furlan aqui foi muito clara no sentido de que o CAD está atuante. o relatório do CAD sobre convergência, as audiências que foram estabelecidas pelo órgão antitruste, demonstraram que realmente eles estão atentos a essa situação, o que é muito bom, assim como a agência também deve estar. A convergência geográfica, que é, obviamente, consequente de um processo de globalização ou de mundialização, como gostam de falar os franceses, e a convergência política. Nós não podemos esquecer que dentro dos nossos órgãos, apesar de termos um órgão regulador nacional, muitas vezes nós acabamos sendo adstritos a órgãos supranacionais. Invariavelmente, nós temos que estar atentos às recomendações de CITEL, OMC e, principalmente, a UIT. Entre outras, é a tendência, efetivamente, que esses órgãos supranacionais tendam a se modificar, já quem queira, dentro da discussão da governança eletrônica e dentro da governança da internet, criar um órgão só para ele, efetivamente, e aí hoje você tem aquela discussão com a ICANN, mas nós temos que observar que onde não há fronteiras, então, não basta apenas olhar para dentro da sua legislação. Nossa, no meu caso, foi assim, né? Apareceu, provavelmente, até vírus na apresentação. E, finalmente, eu queria falar de duas políticas interessantes para finalizar. Já que nós enxergamos que infraestrutura e, sobretudo, banda larga é o grande debate, seja ele num PL29, seja ele na terceira geração de telefonia celular, seja ele no IMAX, inclusive no STFC, não dá mais para falar de universalização, que não seja, efetivamente, de uma banda larga. E duas contribuições foram feitas por esse governo, recentemente, em uma parceria muito importante com as empresas de telecomunicações. Uma foi na política de levar o backhaul a 100% dos municípios brasileiros, que estava no slide anterior, e também a sabedoria e um avanço muito importante que o governo teve mais efetivamente com uma contribuição muito importante, muito madura da Anatel, na questão da licitação das frequências de terceira geração, em que foi levado uma meta de compromisso com a utilização do princípio do artigo 135 da IGT, de fazer chegar a telefonia celular aos municípios que não tinham acesso a esse tipo de tecnologia. E aí, em 2010, nós vamos ter banda larga em todos os municípios brasileiros, nós vamos ter telefonia celular em todos os municípios brasileiros. E essa é a grande contribuição que nós queremos dar, promover o desenvolvimento do setor, promover o desenvolvimento da capitalização da infraestrutura, porque nós acreditamos que com competição, o usuário que está na ponta, que é o principal ator desse processo, é o usuário, porque é ele que consome e hoje é ele que produz, é esse usuário que tem que ser entendido, que nós temos que observar. E esse é o papel do Estado, esse é o papel de uma agência reguladora à preservação e defesa do usuário. Aqui uma frase, eu gosto muito interessante da The Economist, que trabalha o seguinte, a beleza da convergência, como a concebemos, não está tanto na questão de possibilitar a oferta de múltiplos serviços ao consumidor, mas também de permiti-los que eles possam ajustá-los e utilizar esses serviços da forma como queiram. Ao fim, vou fazer um merchandising do meu livro sobre rádio difusão, já que nós estamos no ambiente convergente e eu queria agradecer muito a participação de poder estar aqui com vocês hoje. Obrigado.